Você que não me conhece, eu sou o Mário Reinberg, estamos aqui na Reisaldi, situada na rua Américo-Brasiliense número 1401, uma loja especializada em deixar o seu carro bacana, bonito, de uma forma que você nunca foi tratado ainda dentro do ramo do som e acessório automotivo. Uma loja que está situada na zona sul de São Paulo, somos 5 estrelas dentro do Google com mais de 700 avaliações. Então com certeza estamos aptos a te atender, a levar o melhor para você e para o seu carro. Estamos aqui hoje para mostrar para vocês um trabalho que foi feito nesse Hyundai Creta, o carro ficou bem bacana. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês alguns detalhes que foram feitos nesse carro, vamos lá? Colocamos então nesse Hyundai Creta, começar aí pela parte frontal, as lâmpadas de ultra LED que vai aqui no farol baixo e farol alto, que é a mesma lâmpada, muda só o posicionamento dela conforme você aciona na parte interna do veículo. Esse carro não tinha o sistema do farol de milha, era só uma tampa preta. Nós tiramos então essa tampa preta, colocamos aí o sistema de farol de milha. Como ele vai funcionar? Esse carro tem aqui a parte do DRL, que se eu desligar todas as lâmpadas do carro, esse DRL vai continuar ligado. Então eu deixei todas as lâmpadas do carro para vocês poderem entender, estão todas as lâmpadas desligadas. Exceto esse sistema do DRL, que ele funciona como? Quando você ligar a chave do seu carro, ele já vai ligar o DRL automaticamente, certo? Quando você ligar a lanterna, ele vai ligar a primeira parte do farol, aqui ó. E se você deixar o botão do farol de milha ativado, você ligou a lanterna, ele já acende o farol de milha também. Colocamos junto desse farol de milha, um sistema de lâmpada de ultraled, para o nosso cliente ter uma melhor visibilidade quando estiver conduzindo o veículo dele aí. E no farol baixo e farol alto, também tem um sistema de LED ali, para o nosso cliente poder ter uma melhor visibilidade quando ele for dirigir com o veículo dele à noite. Muitas das vezes, o pessoal mostra, né, fazendo vídeo aí das lâmpadas de ultraled, assim de frente. Mas galera, assim, de frente para frente, você não vai conseguir entender qual é a potência, a qualidade, o diferencial aí da lâmpada, tá? Aqui na Rei Saúde nós procuramos sempre ser muito transparente com o nosso cliente. Nós gostamos de fazer os nossos vídeos assim, ó, mostrando para o nosso cliente qual é o diferencial do produto, que é um produto com foco, não é um produto que esparrama a iluminação. Então, vou retendo uma melhor visibilidade na parte da noite, quando tiver uma neblina, com chuva, naquela situação assim que todo mundo gostaria de ter uma iluminação melhor, tá? Então, a frente desse carro ficou exatamente como vocês estão vendo aí. Na hora que você ligar a seta, independente do lado que você for ligar, ele vai ligar a seta do carro da parte de cima, original, que é essa que vocês estão vendo aqui. Apaga o DRL, aquela borda branca, e vai acender a seta sequencial, como vocês estão vendo aí, tá bom? Então, aqui nesse carro, nós colocamos já o sistema do farol de milha com o botão modelo original, que é esse botão aqui, ó. Então, tira-se o botão que tem aqui, que ele vem só com o controle de estabilidade do veículo, tira esse botão e já coloca esse com o botão do farol de milha, liga e desliga. Conforme eu aperto aqui, ele desliga, conforme eu aperto, ele liga novamente. Nesse carro, nós também fizemos a colocação do Insufilme G20 nas laterais e G35 no para-brisa. Então, muitos dos nossos clientes perguntam, poxa, vai ficar legal? Como é que vai ficar? Fica bacana. O carro não vai ficar muito escuro, trancado no Insufilme, mas à noite ele vai ter aquela quebra do vidro branco, né? Então, vai deixar você mais tranquilo aí quando for dirigir o seu veículo. E uma outra coisa que é muito importante, vai diminuir bastante o calor interno do veículo, a partir do momento que essa película já tem um desenvolvimento para filtros de raios solares, como os raios IR e raio UV, que é onde vai queimar aí a pele, são raios solares nocivos à nossa pele. E também vai proteger bastante a parte interna do seu carro, para poder manter uma vida útil mais longa, tanto da parte de painel, como dos bancos, forros de porta. Então, a película hoje, ela tem diversas funções, não só apenas para poder escurecer o ouvido do seu carro, mas também para poder te deixar mais confortável, mais tranquilo enquanto você estiver dirigindo o seu veículo. Nesse carro, nosso cliente pediu para acrescentar o sistema de calha de chuva, que são essas peças que estão bem aqui, tá? E também os frisos laterais. Para que servem essas peças? A calha de chuva já é esse modelo mais novo, que ela fica mais próxima do veículo. Ela não é antigamente, ela fazia que ela volta assim, para o lado de fora, ficava mais externa. Essa não, já é um produto bem mais discreto, já é um produto fumê, 100% de acrílico, então fica bem mais difícil para ressecar, para trincar e para quebrar, tá? Aqui na parte inferior, ah, só para poder explicar para vocês, para que serve aquela de chuva? Você está aí num dia que não está querendo ligar o ar-condicionado do seu carro, mas os vidros estão embaçando bastante. Você abre uns três dedos mais ou menos do vidro do seu carro, vai entrar o ar por aquela parte e não vai comprometer, deixando assim as pessoas que estão lá dentro serem vistas. Vai desembaçar os vidros do seu carro, sem você estar usando o sistema do ar-condicionado. A parte do friso, são essas peças que estão colocadas bem aqui, ó, no meio da porta. Então, esses frisos laterais, no meio da porta, eles vão servir para quê? Se porventura, uma outra pessoa abrir a porta bem em cima da sua porta aqui, ao invés de danificar a porta, fazer um amassado, ele vai pegar em cima do friso lateral. Então, automaticamente, vai danificar somente o friso. Então, daqui a alguns anos, você vai olhar para o seu friso, vai ver ele todo marcadinho, tira esse friso, coloca um outro problema resolvido, coisa rápida, não precisa ficar com o carro parado em oficina, fazendo um martelinho de ouro, fazendo funularia e pintura, muito mais fácil e muito mais simples, com certeza, de resolver o problema. Então, ficou aí essa personalização que nós fizemos nesse Hyundai Creta. Uma personalização diferenciada, dentro do gosto do nosso cliente, para ele poder ficar feliz, satisfeito, atendido e sair por aí feliz da vida. E aí eu te falo, meu amigo, minha amiga, eu vou deixar aqui o meu convite para você poder vir visitar a nossa loja. Nós estamos aqui na Zona Sul, eu tenho certeza que você vai vir para cá, vai estar em um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito gostoso, tranquilo. Os nossos colaboradores são sempre treinados para deixarem você da forma mais tranquila possível, mais confortável possível. Nós sabemos que, para nós, é mais do mesmo todos os dias, mas muitos dos nossos clientes estão fazendo isso pela primeira vez, estão procurando uma loja, porque muitas das vezes não tiveram experiências boas aí, indo em outros lugares, mas eu tenho certeza que você vindo aqui na Rei Saúde, você vai sair daqui feliz da vida, tranquilo, com o seu carro equipado para o seu uso do dia a dia. Vem você para cá que eu estou te esperando. Rua Américo Brasiliense, 1401, na Chácara Santo Antônio. Vem para cá! Vem para cá!